Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é aquele tipo de conteúdo que eu sei que vocês amam, onde eu mostro alguns dos produtos do supermercado aqui da Alemanha. Dessa vez eu vou focar em opções diferentes, ou seja, produtos que não são encontrados no Brasil, ou que pelo menos não são encontrados com facilidade. Eu já peguei aqui minha eco bag, que eu vou aproveitar, porque vai que eu achar o que eu queira comprar. Inclusive, uma curiosidade, aqui nos supermercados não tem sacolinha plástica, então todo mundo usa essa eco bag, todo mundo leva de casa mesmo. A maioria das pessoas aqui são bem conscientes em relação a isso. Bom, mas bora lá pro supermercado. O supermercado que a gente costuma vir fica dentro desse shopping, o Alexa, porque pertinho de casa é mais fácil vir. Aí é bom também que tem várias outras lojas aqui, então quando a gente precisa de alguma coisa, a gente consegue resolver tudo aqui mesmo. Ó, o nome do supermercado é esse, ó, Édeka. E aqui na entrada fica a parte de legumes, verduras, que basicamente tem as mesmas coisas que tem no Brasil. Então eu vou focar pra uma parte que eu sei que vocês gostam muito. Sem dúvida, o que eu mais recebo mensagem perguntando é sobre os doces. E aqui tem muita opção, realmente, os preços são muito bons. Ó, esses cookies tem de Twix, custa R$2,79,00. Eu confesso que eu nunca tinha visto no Brasil, mas é que eu também não sou muito fã de doce. Ó, tem esse chocolate mágica que é bem famoso, custa R$2,79,00 aqui. E acho que de cookies dessas marcas mais famosas são essas. Mas essa Oreo é sensacional. Ó, tem essa cobertura de chocolate branco, custa R$2,79,00. Tem no Brasil, mas ela é bem cara e também não é fácil achar. Esse Oreo aqui, ó, eu nunca experimentei, da Lady Gaga, R$1,49,00. Tem esses macarrons, ó, vários sabores, custa R$3,79,00 cada. Nunca experimentei, pra dizer a verdade. Até poderia pegar um dia pra experimentar. Tem também esses docinhos japoneses, gente. Isso daqui me lembra muito a Liberdade. Se encontrar muito desse em São Paulo, custa R$1,39,00. E a Milka aqui tem muito chocolate diferente, muito. Ó, tem gente que faz esses daqui que parecem um alfajor, custa R$1,99,00. Tem essas outras, esses snacks, ó, R$1,99,00. Esses minizinhos, R$1,99,00. Tem essa bolachinha, R$1,99,00. Eu não gosto tanto dessa bolachinha. Essa daqui eu acho muito boa, custa R$1,99,00. Aí também tem os cookies. Tem também essa marca Locker. A primeira vez que experimentei foi nos Estados Unidos, quando eu fui pra Nova York. Eu achei muito bom, e aqui eu encontro muito. Elas, tipo, tem várias coisas, mas essas bolachinhas, tipo, wafer, eu não sei como chama. É muito boa, ó, é tudo baratinho o preço. Tem uns pacotes maiores. Aí tem com vanilla, tem essa daqui com frutas vermelhas. Eu não sei o nome dessa frutinha em português. Mas aqui tem muito, né? No Brasil é muito mais coisa de morango. E aqui eu vejo que essas frutinhas aí fazem muito sucesso. A Kinder tem muita opção de chocolate aqui também. Nesse supermercado nem tem tanto. Mas tem outros que tem muita coisa, ó. Esse aqui custa R$1,89. Tem esses daqui, ó, que eu também nunca tinha visto. Custa R$1,99. Esse daqui custa R$2,19. É tipo uma bolachinha com cobertura de chocolate. Aí tem esse hipopótamo aqui, que é bem famoso. Eu não curto muito, porque ele é chocolate... Ai, como é que fala? Ele não é docinho, sabe? É chocolate amargo. Aí custa R$1,79. Mas pra quem gosta, esse daqui é bem bom. Uma marca muito famosa aqui, que assim que eu cheguei, eu recebi várias mensagens falando que eu tinha que experimentar. É esse Hanuta. Ó, custa R$2,09. E ele é bem bom. Ele é tipo uma Nutella, tá vendo? Aí tem um Wifon em volta. É bem gostoso. Ele também tem alguns outros, tipo esse daqui, ó, mas eu nunca experimentei. O clássico mesmo é esse daqui. Que lindo, gente. A gente encontra muito no Brasil. Mas eu queria só mostrar pra vocês o preço, pra vocês terem ideia da diferença. Que absurda. Ó, esse pacote aqui que é muito bonito, que eu acho muito bom pra dar de presente. Custa R$9,00. É muito barato, porque no Brasil esse daqui é muito caro. Claro que se você converter, vai ficar caro. Mas se você for pensar que quem mora aqui ganha em euro, é um preço muito bom. Ó, esse daqui que é maior, custa R$9,00 também. E mesmo essas barrinhas aqui, que também é super caro, né, no Brasil. Ó, aqui você consegue comprar uma por R$2,29,00. Acho que mesmo convertendo, essas barrinhas são mais baratas aqui, eu acho. Sem contar que tem muito sabor. Olha isso. É muita diversidade. Juro, tem uns que eu nem sei, não faço ideia o que é. Mas olha esse daqui, parece que um cheesecake, não sei. O sabor de refrigerante aqui também são bem diferentes. A própria Fanta tem várias opções, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Ó, esse daqui é limão, esse daqui são várias frutas, ó. Parece que tem laranja, mexerica, maracujá. Esse daqui é só de maracujá. Esse daqui eu não tenho ideia do que seja chocata, não faço ideia. Esse daqui tem manga com alguma coisa, que eu também não sei dizer. Esse daqui é melão, melancia, né, na verdade. Aí tem kiwi com morango. E todos os mesmos preços, ó, R$1,69. E aí também tem esse refrigerante do Chupa Chups. Ó, quem lembra, gente? Esse daqui é muito infância, aqui tinha um pirulito. E aí também tem vários sabores diferentes. Tá vendo? Limão, morango, uva, laranja. E aí todos com esse preço aqui, R$1,59. E a própria Coca também, ó, tem vários sabores. Então tem essa daqui de baunilha, tem cherry. Todas R$1,69. Tem vários refrigerantes também do Seven Up, Dr. Pepper ali, ó. R$1,39 cada um. Inclusive, ó, desse lado, a gente encontra até Guaraná no supermercado, ó. Custa R$1,69. Mas além do Guaraná, essa parte aqui tem uns refrigerantes bem diferentes, ó. Só pra vocês terem ideia, tem até esse refrigerante aqui que tem maconha, ó. Custa R$1,59, mas ele só tem CDB. CBD, CBD. Ele não tem o THC, que é aquele barato, né. Mas tem uns aqui que a gente queria experimentar e nunca experimentamos, né. E na parte de bebida alcoólica, óbvio que você encontra muita cerveja. Esse corredor inteiro aqui, ó, é só de cerveja. Tem muita marca europeia, a maioria na verdade, mas também tem outros. Por exemplo, do México, dos Estados Unidos. Ó, só pra vocês terem uma ideia do preço, ó. Por exemplo, que tem uma Paula, né, que é bem famosa, né. Custa R$1,00 a garrafa. Aqui você também encontra, ó, Carlsberg. Nessa faixa, R$0,85, muito barato. Tem várias outras, ó. Tem Astra, que é lá de Hamburgo. Aí custa R$0,69,00. O que também encontra muita marca aqui, ó, de Berlim. Essa daqui é a Berlínia, que é bem famosa. Aí essa daqui custa R$7,00 o engradado, né, com R$5,00, com R$11,00, na verdade. Inclusive, aqui tem umas opções bem legais, que pra quem não gosta muito do gosto da cerveja, essas daqui vêm com sabor, ó. Então tem várias opções, laranja, maracujá, várias diferentes, ó. Aí custam R$0,89,00. Eu já experimentei de maracujá, eu confesso que eu não gostei muito, assim. Eu senti um gosto de vômito mesmo. Uma que eu gosto bastante é essas daqui com limão. Basicamente, você nem me sente que é uma cerveja, pra dizer a verdade. Aí é muito gostoso, muito mesmo. E aqui, as marcas de chocolates costumam ter só a própria versão de Nutella. Então, por exemplo, ó, M&M's tem esse Pinot Butter, R$3,99. Tem Snickers, R$3,99. Tem esse Lotus, que eu nunca experimentei, mas todo mundo fala super bem. Custa R$2,99. Tem o Maltini também. Aí Twix, tem também esse chocolate. Mars, Milka. Pena que esse Milka é igual Nutella, sabe? Eu queria que fosse o chocolate mesmo. Nossa, esse é delicioso. E também temos até da Lindt. Capaz que também tenha no Brasil, mas deve ser bem caro. Aqui custa R$5,00. Outra coisa é o chocolate em pó. Que agora só tem essas três marcas. O resto acabou. Mas, ó, só pra vocês terem uma ideia. Tem M&M's, aí custa R$2,79. Tem essa marca aqui que é bem famosa. É de... Com coco. Eu não gosto, mas pra quem gosta. R$2,79. Tem esse Milka Way, que também é bem famoso aqui. Então é tipo achocolatado, sabe? Igual o ovo Maltini. Só pra vocês terem ideia do preço do ovo Maltini, R$5,00. Também não é muito barato. E por último, outra coisa que eu sempre encontro das marcas de chocolate no supermercado. São essas bebidas já prontas, né? Então tem Snickers, tem esse do Twix, R$1,99. Mars. Também daquele chocolate lá de coco. M&M's. Todo o mesmo preço. E aqui tem muita opção de queijo pra comer. Principalmente no inverno. É delicioso. Mas eu quero dar destaque. Pra esse daqui, é tipo um empanado de queijo muito bom. R$3,29. E esse daqui... Gente, esse daqui é maravilhoso. Custa R$4,29. Aí você simplesmente coloca no forno por 10 minutos. Depois tira, faz esse corte aqui, ó. E ele fica assim, ó. Derretidinho. É muito, muito bom. Inclusive, pra quem é vegetariano ou vegano aqui, tem muita, muita opção. Por exemplo, pra quem quer substituir hambúrguer. Ó, R$2,49. Tem tipo uma carne moída. R$2,99. Aqui também tem várias outras coisas. Tem até, ó. Uma versão de hambúrguer de peixe. Aí custa R$2,99. Ou quem preferir de frango, R$2,99. Nuggets, que eu sou viciada. E aqui eu tô experimentando várias marcas diferentes. R$2,99 pra substituir, né. Ó, tem hambúrguer de brócolis. Tem schnitzel de espinafre. Aqui também tem um outro schnitzel. R$2,99 euros. Tem muita coisa com queijo. E eu amo. Ó, R$2,99. Aqui também tem salsicha, ó. R$2,69. Também tem tofu. R$1,79. Mas além disso, eles também tem mortadela, presuntos e tal na versão vegetariana. Inclusive queijos veganos. E aí tem muita opção. Ó, tudo nessa faixa de preço de R$2,00 e pouquinho. Na parte do congelado, eu vou dar destaque pro sorvete. Porque ela se encontra sorvete de milka R$2,99. Tem muitos sabores de magnum, olha. Uns que eu nunca nem experimentei na vida. Todos nessa faixa. Uns R$77,00 euros. Muito barato. Esse daqui tá bonito. É o chocolate branco com cookies. Esse daqui é de caramelo. Tem muita coisa. Nossa, tem esse daqui que é tipo um morango. Mas além disso, você também encontra, óbvio, muito bem o Jerry aqui. A diferença com o Brasil é só o preço. O que custa R$3,99 euros aqui. É muito mais barato. Aqui também tem outros sabores. Inclusive tem também o Häagen-Dazs. Só que ele também é um pouco carinho. É R$6,00. Mas com certeza pra quem ganha em ouro é muito mais barato do que quando alguém ganha em real no Brasil. As marcas de sorvete que tem aqui é Kit Kat R$2,99 e Toblerone R$2,99. O meu favorito é esse de Toblerone, mas de chocolate branco. E é muito difícil achar. Mas juro, se vocês acharem, experimentem porque é muito bom. Bom, e é isso. Voltei pra casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acabei comprando só umas besteiras, na verdade. Porque a gente vai fazer supermercado mesmo amanhã. Então, comprei só algumas coisas que eu tava com vontade de comer agora. Mas é isso. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Já deixa o like nesse vídeo pra ajudar no compartilhamento. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchus!